Fala galera, eu sou o professor Leonardo Nascimento e esse é o episódio 3 da websérie de mecanismos de dor musculoesquelética, onde eu vou falar para vocês sobre a dor neuropática. Lembrando que no primeiro episódio eu expliquei para vocês como é que foi conduzido esse estudo, esse consenso de especialistas. No segundo episódio eu falei sobre a dor noceptiva. Nesse terceiro episódio eu vou falar sobre a dor neuropática. E no quarto e último episódio eu vou falar sobre a dor nociplástica. Beleza? Então primeiro de tudo quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com os seus amigos que precisam conhecer esse mecanismo de dor e aproveite para assistir o resto da websérie e outros vídeos no canal que tem muita coisa legal aí. Beleza? Então vamos lá. O que é a definição de dor neuropática? A dor neuropática é uma dor causada por uma lesão ou por uma doença do sistema somatosensorial. Então ela tem uma relação direta com uma lesão ou com uma alteração ou com um comprometimento do sistema somatosensorial. Então ela vai ter sinais e sintomas específicos de sensibilizações de tecido neural. Beleza? Então essa é a definição de dor neuropática. Agora, o que os especialistas dizem que são sinais e sintomas que vão me ajudar a identificar essa dor neuropática. Então está aqui. Primeiro sinal e mais importante para identificar uma dor neuropática. Distribuição em dermátomos ou em distribuição de áreas sensitivas específicas de alguns nervos periféricos. Testes neurológicos vão determinar isso, tá bom? Para 86% dos especialistas. Demonstração de lesão ou doença do sistema nervoso. 86% dos especialistas concordam com isso. É aquela dor do diabético, aquela dor pós-quimioterapia, né? Então é uma dor da sensibilidade do sistema somatosensorial. Distribuição de dor... Não. Alterações sensoriais, por exemplo, alteração de sensibilidade num padrão de dermátomo. 79% dos especialistas concordam com isso. Evidência ou dano do sistema nervoso. Uma eletromiografia pode determinar isso para 78% dos especialistas. A gente tem uma demonstração da evidência de lesão ou doença do sistema nervoso num teste de eletromiógrafo ou numa imagem de ressonância magnética ou tomografia computadorizada para 73% dos especialistas. Eu tenho hipoestesia. Então eu tenho uma diminuição na sensibilidade local para 69% dos especialistas. E tem uma alteração da velocidade de condução nervosa. Por isso, nesse mecanismo de dor é muito importante uma eletromiografia para verificar como é que está a informação sensitiva e motora desse paciente. E isso corresponde a 69% dos pacientes com esse mecanismo de dor. Além disso, 67% dos especialistas dizem que o paciente vai relatar choques e sensação de queimação como achado subjetivo, como percepção sensorial desse paciente. O paciente vai ter sintomas negativos como alteração sensitiva e hipoestesia, hipogesia, diminuição da sensibilidade dolorosa numa região. Déficits sensoriais periféricos também podem ser apresentados. Para 61% dos especialistas também. Alteração de reflexos de tendões mais profundos. 61% dos especialistas concordam. Sensação de pontada ou de agulhada. Sensação de coceira. 57% dos especialistas também concordam com isso. Testes provocativos de tecido neural. 55% das vezes vão estar presentes. Então, se eu quiser identificar esses mecanismos de dor neuropática, o que eu vou ter que perceber? Alteração sensitiva. Alteração motora. Alteração de reflexo. Eletromiografia pode confirmar. Outra coisa, meu paciente vai ter um padrão de dor em queimação, pontada, agulhada, formigamento, que vai seguir um trajeto de dermatomo ou uma distribuição de uma raiz periférica. Então, quando você quiser identificar um mecanismo de dor neuropático com o seu paciente, você vai observar exatamente se ele tem esses sinais de sintomas mais comuns. E aí você vai conseguir decidir melhor qual o melhor tratamento para o seu paciente com esse mecanismo de dor neuropático. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Identifiquem isso na prática clínica de vocês e coloquem aqui nos resultados como vocês conseguiram identificar a partir do vídeo que eu ajudei vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!